Olha, população cobra ações e leis mais rigorosas contra crime ambiental e a população tem todo o direito de realmente reagir em torno de uma situação como essa. Temos que ter aí uma legislação que a gente vê o que os crimes ambientais estão causando com todas essas mudanças climáticas. E o Luiz Antônio preparou este assunto para colocar rapidinho aqui no mesão. Com a chegada da meia-estação e a proximidade do inverno, Araraquara começa a enfrentar as adversidades causadas pelas queimadas urbanas e rural. Já passou do tempo de o problema ser encarado como um crime grave contra a saúde pública, escreve uma pessoa que se dirigiu ao nosso programa para denunciar a situação. Pelo relatório dos órgãos ambientais, a situação em Araraquara já é mais grave que a situação nos anos anteriores, suplantando em mais de 200% os registros. A Edna, uma outra ouvinte, escreve reafirmando que a quantidade de queimadas em Araraquara já está exorbitante. Quando a gente liga para o corpo de bombeiros, a gente encontra enormes dificuldades para fazer a denúncia. Ela agravou, inclusive, a sua manifestação. É isso. Agora, as enormes dificuldades ocorrem porque, veja bem, com aumento de 200% em comparação ao mesmo período no ano passado, imagine você o corpo de bombeiros. Não é que o bombeiro não vai atender o chamado porque ele não quer. Não tem estrutura para atender tanta situação como nós vimos, Ernesto, no final de semana. No final de semana aqui em Araraquara foi simplesmente horroroso. Então, a gente que chegava na cidade, você via vários focos de incêndio, tanto urbanos como incêndios também em pontos rurais. Quer dizer, como que nós vamos socorrer tudo isso? O grande segredo é você não atear fogo, evitar exatamente isso. Mas vamos colocar a nossa ouvinte falando. Vamos lá, Lucas. Tem o Tipuana 1 e 2 e tem aquela avenida atrás. Está terrível, Lucas. Está terrível. E não é só aqui. Na região aqui do Vale do Sol, do São Bento, também está com fogo. Eu liguei para o corpo de bombeiro para ver se dá uma resolvida aqui. Agora, eu estou parada aqui perto da loja do Jaú Serve, da Henrique Lupo. O que está vindo de cheiro e fumaça para essa região é inacreditável. Então, aí pede para a população, quando vocês vêm foco de incêndio, ligam para o corpo de bombeiro, está o áudio aí. Olha, muito obrigado, viu? A moça que mandou bem claro o áudio dela. Eu preciso até que tivesse imagem, né? Mas eu passei exatamente nesse dia que ela falou ali nessa região de Santa Angelina. Estava incrível. Você não conseguia respirar, tá bom? Então, é uma coisa assim assustadora que vem acontecendo. Agora, como combater uma situação como essa? Luiz Antônio, Chico, Ernesto e Fernando. Como combater? Eu não sei o que pode ser feito, se a estrutura é policial, se a estrutura é ambiental. Eu acho que é uma estrutura que deve envolver todos os segmentos para conter toda essa mudança climática que esses malditos que tacam fogo estão criando nesse país, né? Madalena, essa é uma pauta que todo ano a gente sabe que vai ter, né? Porque todo ano o problema continua, igual ou pior. Não melhora, não avança. Do ano para cá, o município contratou uma equipe para fazer o combate a chamas porque, ok, as pessoas não podem atirar fogo, mas elas ateiam. E aí nós temos que ter capacidade de combater o incêndio para reduzir danos. O município não contratou ninguém a mais. O Estado não designou mais ninguém também, além do contingente que já existe, para fazer esse combate. Corpo de Bombeiros faz o que pode e não pode estar em 10, 12, 15 lugares simultaneamente. Então, é muito lero-lero, blá-blá-blá, é muita operação corta-fogo, a mobilização, nós já estamos informando, conscientizando a população e pouco efeito prático. Agora, Luiz Antônio, não é fácil governar. Não é fácil, porque demos uma notícia agora há pouco, que o Lucas já está chamando lá para complementar essa matéria, demos uma notícia agora há pouco aqui, que a Prefeitura está contratando 500 pessoas para poder suprir a necessidade... Abrindo vagas. Abrindo vagas. Mas a própria base do governo disse na Câmara que a contratação desse contingente ainda não está no horizonte. Abriu-se o cargo oficialmente para poder contratar, mas esse número dificilmente chegará. Abriu-se, então quer dizer, vai contratar 50, 60, 70, 80, 90? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem que contratar pessoas para trabalhar com autismo, você tem que contratar pessoas para combater a situação. Agora eu pergunto, como? Então é difícil. O que nós precisamos é uma sociedade, uma população contribuindo, principalmente com questões que não dependam tanto do governo. Depende da gente. O controle da dengue depende de quem? Da gente. É evitar locais para proliferação dos mosquitos. Então, quer dizer, muitas coisas dependem da gente e a gente, ao invés de contribuir, de colaborar, pelo contrário, nós simplesmente fazemos questão de simplesmente cometermos crimes, né? Mas o Lucas tem uma complementação. Pois não, Lucas? Madá, a Edna relatou dificuldade em conversar com o corpo de bombeiros, então, mediante isso, ela forneceu a gravação. Então, se vocês quiserem ouvir, a gente pode escutar ela conversando. Vamos ouvir para saber qual que é o tratamento que o bombeiro designa? Com a Edna, boa tarde, meu anjo. Meu anjo, eu sou motorista de aplicativo. Eu acabei de passar pelo Jardim Tipuana, aqueles condomínios. Está maior fogaréu ali e eu não vi caminhão nenhum ali. Tá, dona Edna, só um minutinho que eu vou passar a senhora para o setor de fogo, porque esse é de ocorrência, só um minutinho, tá bom? Pois não. Só fica na linha, tá? Só um minutinho. Bombeiros Emergências Você ligou para o corpo de bombeiros. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Ao ser atendido, identifique-se, informando o seu nome e telefone de contato. Relate o que está acontecendo e o endereço de sua emergência. Você também pode acionar o corpo de bombeiros através do aplicativo. Bombeiros Emergências Disponível nas lojas de aplicativos de celulares. Baixe gratuitamente o aplicativo e acione o corpo de bombeiros pelo seu celular. Bombeiros Emergências Você ligou para o corpo de bombeiros. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. E não conclui a ligação? Ficou nisso, nessa mensagem gravada? Ficou essa mensagem gravada e aí fica voltando, voltando, voltando nessa mesma mensagem. Então, é isso que eu digo a você. Talvez todas as equipes ocupadas atendendo o telefonema. Isso acontece, inclusive, com atendimento em plano de saúde, atendimento em médicos. Telefonia. Atendimento em telefonia. Então, quer dizer, é uma situação que hoje a gente tem que ficar horas e horas, às vezes, em cima do telefone, esperando um retorno. E o retorno não vem. E aí, como é que a gente faz? O fogo vai queimando, 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 e você não consegue chegar exatamente até lá. E se fosse um incêndio em um prédio, eu fico aqui pensando. É isso. Como é que faz? Você fica esperando na linha, vendo... Com calma, tranquilidade. Com desespero de pessoas. Emergência tem que ser rápida. Mas o telefone de emergência atendeu, né, Fernando? E aí, quando ela disse que era um fogo em mata, transferiu para o setor. Se fosse realmente algo mais grave, acredito que a primeira atendente tinha dado esse encaminhamento. Eu espero que sim. O que acontece é o seguinte. Infelizmente, todas as equipes estão estranguladas. Eu até mandei umas imagens agora para o Lucas. Já podemos exibi-las? Estão no ar, sim. Olha aí. São imagens registradas ontem na região norte de Araraquara, ali bem próximo à Minerva, ali no Monte Carlo. E isso durou bastante tempo. A equipe do Corpo de Bombeiros não dava conta. Precisou deixar o local, reabastecer o caminhão. E nós não temos equipe suficiente para atender diferentes pontos ao mesmo tempo. E olha que incêndio, hein? O bombeiro vai ter que escolher o mais grave, porque não vai conseguir, ao mesmo tempo, ter três caminhões atendendo uma situação como essa. Agora a gente pergunta, como que surgiu esse fogo? Foi um fogo espontâneo, que eu não acredito? Então, é isso que eu digo para você. São situações que nós podemos resolver. Muitas vezes não é nem o bombeiro. Quem tem que resolver somos nós, com a nossa consciência. Coisa que nós perdemos já há muito tempo, infelizmente. Ô, Madalena, eu gostaria de ver alguma coisa preventiva nessa área, porque todo ano chega nessa época, seca, e a gente fica discutindo as queimadas. Para você deslocar o Corpo de Bombeiros com o caminhão e tudo para um determinado lugar, demora, custa muito, e é uma coisa extremamente complicada. Talvez se a gente fizesse um patrulhamento preventivo, vamos supor que você tivesse dez equipes de moto com um radinho, por exemplo, indo nos lugares onde é costumeiro acontecer esse tipo de coisa. Fazer uma blitz preventiva e perceber se alguma coisa está fazendo, sendo um funcionário dos bombeiros ligando para a central, falar, ó, venha para cá, porque eu peguei o sujeito, alguma coisa assim. Porque do jeito que está, e você fazer uma equipe muito pesada para se deslocar para cada lugar, a gente vai ficar correndo e enxugando o gelo. Eu gostaria de ver alguma coisa preventiva. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.